Senhoras e senhores, minhas irmãs, para que o nosso sacrifício seja sempre o Pai, todo misericordioso. Receba, Senhor, com todas as mãos de sacrifício, a glória do Seu nome, a glória do Seu nome, a glória do Seu nome de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, conceder aos nossos filhos e filhas, reformados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por esse sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Que Deus esteja convosco. Orações ao mal. Nossa graça a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-nos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai e Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou no amigo Lázaro. Deus livre e eterno. Ele o ressuscitou, tirando do tubo, compadecendo-se da humanidade, que já está à morte do pecado. Com seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós nos reclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a nossa glória. Os anjos e o céu e a terra proclamam a nossa glória. O céu e a terra proclamam a nossa glória.